Ieeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Olha quem voltou! Olha quem está de volta! Olha, vou mostrar nosso time. Depois de uma surra... Eu fiquei de castigo, eu fiquei treinando eles até. A gente prendeu o Daniel no subsolo ali. Se o Doug vencer hoje a liga, que eu acho difícil também, vai ser graças ao Daniel, tá pessoal? Porque o Doug não fez nada. Olha, o saco peludo agora está no nível 40. Acho que ele não tinha antes. Ele aprendeu o Urph auf. Ele tem T-Moto O Amber tá... Tem Teco ainda Ele tá no 40 A Joana também Tá no 40, ela aprendeu Cruise Combat Brotossara Aprendeu Light Screen E só eu acho O Edward aprendeu Poison Fang E o Pirupiu Já tinha E ele tá igual Acho que os itens... Tá igual, eu acho A gente deu Muscle Band pro saco peludo E nesse episódio Antes de mais nada Antes de tudo, quer dizer A gente vai entrar nessa casinha Que tá tentando fugir da gente Falar com ele, eu acho A ele? A gente vai dar o Hearth Scale A gente conseguiu o Hearth Scale Enquanto eu não tava gravando Demorou hein, pessoal Por quê? Tem esse certo ataque Que a gente tem que ensinar pra ele Por quê? Por quê, tio? Por quê? Por quê? Por quê, meu querido? Me fale Quando o Piloswine tem Aprende esse ataque Ele aumenta de nível Alguma certa coisa acontece Mas o quê, tio? Espera pra ver, criança desgraçada Mas eu quero saber Azar o seu É Ó o Fempe Eu gosto do Fempe Eu acho que a gente nunca viu o Fempe Tá aí Se bem que o Fempe E o Donfl Eles são bons Eles não são ruins não Eu colocaria no meu tipo Mas eu gosto mais de saco peludo Ele não vai passar demais É Não é quase Falta mais ouça Paciência, gafanhoto Mas eu quero ver Eita, uma pedra Eita, uma pedra Com quatro braços Que quando evolui Perde dois braços Misteriosamente Ele fia os outros braços No... Sabe onde? Eita, eita Na boca Aham Da bum Eita É que os braços dele viram as pedras Iiiiiiii Quarenta e um Que vai acontecer? Que que vai acontecer? Eita, o que que é isso? É um saco peludo Nossa, tio Ai, essa criança Olha só Tem que ter a participação em um vídeo Dessa criança Que vamos escolher o nome pra ela A Jonzi E do Josimal Iiii E ele evoluiu pra Mamoswine Ele é o Mamute Eita, ele é o Mamoswine Que era azul Uau Que legal Tá Eita, é isso Eu vou destroboir os Harry Candy agora Nossa, tio Nossa, tio Pra você É Eu vi um desse na rua semana passada Mamute? É Onde você tava ali? Pro Protossaur Aff, acabou com os docinhos Pajuana Dá pra cada um porque eu sou democrático O Edward E... Claro Aí você vai olhar... Todos estavam perto de subir de nível Sempre Não, eu não tava Eu conferi E o PP UP Por que que tava aguardando? Porque a Jonzi tem um ataque de 5 PP só Então eu vou ter que dar bastante até ficar com 8 porque o 8... Ai droga Ai droga Parabéns Tudo bem Tem o suficiente O primeiro ataque não é de tirar dano Você tem medo de errar né? Na hora de errar É porque eu sempre fico apertando o A freneticamente e eu sempre erro Tá, então é agora É a hora É a hora É a hora da aventura Eita A aventura vai começar Com o Finn e com o Jake Mal posso esperar No próximo Eita Tem um mamute atrás de mim Tá Ele... Ficou balançando a cabeça dele Tá bom que o... Ai Eita Imagina o mamute subindo na bancada É super normal isso Eu já falei isso Mas eu vou falar novamente Ah não Se lançarem um jogo de Pokémon onde o Pokémon pode te seguir Espero que eles sejam coerentes e tenham Pokémons que não possa te seguir Que? Não entendi nada Não tipo, eu espero que eles sejam coerentes em um novo jogo Que eles queiram fazer o Pokémon acompanhar você Que alguns não possam Porque eu acho meio ridículo alguns que o Pokémon tinha acompanhado Tá, tá Mas... Você viu na... Que tem uns arquivos da... Na Sun e Moon Que é a animação dos... De todos os Pokémons andando Ah eu vi E correndo Que o que indica que talvez na... Na nova versão lá Na Ultra Sun e Ultramon Eles... Conseguiam fazer isso Ou pelo menos eles pensaram em colocar no Sun e Moon E descartaram depois Pra algum motivo No Switch deve ter provavelmente Provavelmente... Pode ser... É o que tem na verdade Ahn... É... Porque isso ficou mal polêmica né Polêmica Com a... Do Ultra Sun Com aquele... Seguindo lá O... Seguindo assim né Ai meu Deus do chão Verdade, verdade Verdade Deixa eu ter algum ataque pra esse lá Vai que né Eita, negocó O Dragon Ball Acho que ninguém aprende Só Ju... Não É... Acho que a gente já viu esse Dragon Ball É Então não sei se... A Erotail A Erotail É Ramon Elas 35 de chance Pikachu Pikachu Calda de ferro Eita Pirupi Eu não aprendi Brotosaur Ele tem o... O rabo dele é o toquinho Ele dá o... Mais cresce quando ele usa Eita 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 Vai dar sorte mesmo Vai dar sorte mesmo Ninguém aprende o Tripod Talvez A Joana não aprende Acho que a... Ah não Acho que a Joana não aprende Vixe! É o Will 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 Smith É o Will Smith Não! Isso é o todo Não, 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 não Não, 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 não O maluco no pedaço Oi Eita 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 Vai dar critical Será? Será? Eita Voltou os cara Ai Uuuu Nossa Não foi dessa Eita 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 Assim que é bom Essa estratégia se chama parafusion Você Por acaso Comprou Revive? Não Eeeeeee Eu comprei Vocês não viram eu comprando? Eu comprei revive Eu comprei o máximo que eu tinha De dinheiro Mas sobrou? Sobrou Nada Depois que eu comprei os revives sobrou nada Não, sobrou revive depois que se juntou Yeeey Critical Hit Critical Vamos narrar, vai Não, não O que que você acha, o Daniel, dessa partida? Eu acabei de acordar, não vou narrar O que que você acha dessa partida? Quem você acha que ele vai mandar agora dessa vez? Eu acho que ele vai mandar o Exeggator Que? Eu acho que ele vai de Joana Não, ele vai botar jeans Eu acho que ele vai de Joana Eu acho que o Doug tá pensando E depois de tomar muito no Fiofó Na última vez que foi pra Liga Ele deve tá mais preocupado Eu acho que o Doug ele vai com tudo que ele tem de primeiro Meu Deus, mas hoje você não tá com a boca Bota o zíper na sua É a criança chata É o comentário Ai, droga Viu, é por isso que eu gosto de deixar Viu, é por isso que eu gosto de deixar Viu, é por isso que eu gosto de deixar Por isso que eu gosto de deixar o ataque que tira a vida ali primeiro Eu acho que ele vai te matar agora Ai, droga Mata Mua Mua Apaixonado Se bem que os dois são fêmeas, mas nada contra, né? Fala nada Fala nada Não fala nada Ei Eu acho que o Doug ele tá um pouco confuso Ai meu Deus E vai causar um daninho aí Muito bem que ele é inseto, né? Também Mas inseto tem resistência? Não, tem Não Ô narrador Daniel, você não tá aqui pra me apoiar? Pra tirar as dúvidas? Não, lá tá escrito lá Coisa Iiiiii Você que não decorou a tabela de paraquês até agora O... Joana caiu Cadê aquele Pokémon de fogo? Não sei Quem ele vai mandar Eu mandaria o... Saco peludo Eu mandaria o Piu Piu É nois E ele mandou fé Mas ele tem fraqueza É, eu não entendi essa Calma criatura Mas tudo bem É, se matar né? Mas não vai matar Matou, desgraçada Tudo os planos aqui E Jinx caiu Até a Joana morrer tava nos meus planos Zobro Vai Vai causar hein Vai Protossaur Vai Protossaur Aaaaaaah E temos outro sol em campo Ui, ele apareceu desse time Ui, ele apareceu desse time Galvinésia Tirou bem mais agora da primeira vez que a gente lutou Bom, é... Graças ao nosso escravo sexual, Daniel Bro, eu tô salva e consegui derrubar aí o slow bro E é bom já E é bom já Sim Faltam dois Sem problema Ai, é bem na hora Zato Zato Cucu Lalalala Diogin é muito gay Lala Lala Não vai matar Lala Não vai matar Vou deixar na bosta Ai, droga Ele tem Citrusberry Eu sinto o cheiro de speed Não vai Eu sinto o cheiro de para Eu sinto o cheiro de para Quem que é o ultimo Pokémon veio? Esse é o Zé Guiútor O Zé Guiútor Dioguinho É muito gay Ai meu Deuuuus Ezequo Ezequo E'e E'e'e'e'r O que você tá achando dessa partida? Eu acho que Coisa morreu muito cedo pra Joana né? Sim, tudo bem O Doug deu uma vacilada É porque eu usei um ataque errado O Doug deu uma vaciladinha ali e Joana caiu Olha a cara da esquerda do executor Ele tá sofrendo de dor Ela também é E o da direita tá tipo Estragou Edward, cai? Tenho fé no Edward Tenho fé em vampiros Eu não tenho mais Caiu! Caiu, não teve jeito Edward sem sua bela Não, não funciona Full restore Eu gosto do saco peludo Do Mamo e Swine É o Mamute Eu nunca usei ele Eu usei Eu usei no Diamante Pérola Eu gostei dele por causa do anime O da Dawn era muito velho A Dawn tinha os Pokéballs mó X né? Ela tipo capturou o Togekiss De repente você nem capturou o Togepi Ela capturou o Togekiss de uma vez assim Acho que é por causa do Togepi da Mist Acho que ela capturou o Mamo Swine também direto, não é? Ah, mas se eles precisassem repetir ela, eu soltava um outro Ou ela capturou só em Nub, eu não lembro Não sei Mais uma chance porque eu não venho Sei lá Yeeey, vencemos Nossa, muito fácil esse jogo É, muito fácil esse jogo Nunca iríamos perder Então vamos a... Examinar essa partida, como foi Daniel? Eu acho que foi mais ou menos Foi razoável Foi, foi tranquilo Até que foi tranquilo O Doge deu umas vaciladas Mas foi tranquilo Agora Vamos ver as próximas Em comparação com o... Eu dei pra ele morto Com a primeira vez que a gente lotou Tá bem melhor né? Sim Lógico Graças ao escravo sexual aqui Mas Temos ainda mais três E depois é o campeão Mas ele não vai passar do cachorro lá de novo Ai meu Deus Não, temos mais três E o que que ele faz pro cachorro? Ele manda o saco pelo mundo e o saco pelo do morto Ah não O Lens que faz parte da Elite 4 Ele não é tipo o campeão Ele é o campeão É o campeão Ah é, nesse dia já é né? Nesse dia ele é Oh menino, que mundo você vive? Você tá vivendo num mundo de Kanto? É É porque eu não sei Kanto parece que tá me fazendo presente Sabe? Eu sinto que Kanto vai fazer presente É, vai ter o... Eu não sei O jogo de Switch vai ser o remake de Kanto Certeza A gente tá em Kanto Ó, esse aqui vai chorar Doug vai chorar Ah, não vou chorar Só acho tosco Eles fazerem... Remake de remake Mas se tivesse com uns pokémons novos E com bastante coisa a mais Acho que eu não reconheir Não É... Eu ia querer que fosse uma nova história Tipo, continuação É porque a história de Kanto é um lixo Continuação Eu não lembro Eu não lembro Quem que era o primeiro pokémon Seria muito legal Qual a boca menino Quem que era o primeiro pokémon do negócio? Não lembro Seria muito legal ver o Broke War Misty como campeão da Elite Ou sei lá, da Elite 4 Não é o Monkey, não é o Venomoff, não é o Crobat Não é o Forreteras, é o que sobrou Eu acho que era o... Ah não, não era o Crobat É o Weezing Não, acho que não era Ele não tem o Weezing, eu acho Não Não Ah, eu não lembro Quem era o primeiro pokémon Ah, eu não lembro quem era o primeiro pokémon Manda... Deixa o Pirupil Deixa o Pirupil Agora ele tem ataque 5 Só pra garantir, né? Oi Fua... Eu sou o Naruto da Elite 4 Eu sou o Charutos do Croc Ele é um bom ninja tradicional Koga Ele não precisa de bandanas Cadê ele? Ah, achei Aoriadas Não tem medo do aoriadas Não tem medo do aoriadas Lá, 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 lá Lógico que ele não faz barulho Ele faz... Trum 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 Mas se eu encontrasse o aoriadas a vida real do tamanho que ele é Ai meu Deus Tem a de aranha Ah, eu não posso mais escapar Se você matar ele você escapa Mas eu sabia Eu sabia que ele ia recuperar Por isso que eu não usei cookie attack Ah, mas você podia usar cookie attack Ah, mas você podia usar cookie attack e depois na próxima rodada você usa... Dá na mesma Já que eu sou mais rápido, né? Mas agora, se fosse com o Amplere, aí ia fazer diferença, rapazinho Lá, lá, lá Lá, lá, lá Muito fácil Eu não vou falar... Eu não vou falar muito porque, né? Por enquanto... É... Você lembra quem que você usou, né? Boa Boa Porque pelo nosso histórico de ginásios A gente sempre apanha pra depois dar porrada Mas o que eu quero ver mesmo é quando tem que enfrentar o... Filho do cão, lá Filho do cão Quando o cão do inferno chegar Dioginho é gay Dioginho é gay Dogue também Dogue também Sou o mesmo Sou o mesmo Dioginho também Ah, um vídeo com uma música Ah, não Ah, não Vai bombar no YouTube No YouTube E aí um dia, quando a gente acordar De... Vamos inventar o Karaoke Mil e poucos inscritos vai ter um milhão O Karaoke do Nabu E aí a gente não vai saber como... Desgraça Aí não vamos saber como lidar com isso Por causa dessa matraca aí que não para de falar Aí todos vamos... Tem que passar aí psicólogos Até que a gente vai brigar pra ver quem fica com a grana de quem do YouTube E a gente vai se separar Aí cada um vai se matar de uma forma diferente Esse futuro apocalíptico aí que você tá criando O cara vai ficar envenenado Será que eu deixo o Ampere então? Deixa O Ampere que mandou bem nessa luta Se bem que o Ampere... Eu vou precisar do Ampere depois Eu gosto muito do Ampere Eu gosto muito do Ampere Eu gosto muito do Ampere Ah, mas tem que usar o menos possível né? O Ampere que mandou bem nessa luta Se bem que o Ampere... É muito x Muito... Muito... Ah, é simples Literalmente Tipo... Não, é simples Mas é um design legalzinho Tipo... Ele foi bem feito Sim... Tudo bem que foi simples Eu sei que ele é simples Mas ele é meio... Simplório Porque ele parece uma meleca roxa É uma meleca com cara É isso Eeeeeee Boa! Ai meu deus Ele que ta animais Ai Black Sludge Maldito Mas ele que erra as coisas Ai droga Eeeeee Vai, doeu um pouquinho hein Ele vomitou na minha cara Não vai, não é tudo Oooooopa! Que não doeu tanto E o Muck é mais rápido que o Ampere Como assim? Mas o Ampere é muito merda Qual é o sentido disso? Aeeeeee 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 Só porque eu falei Ele me ouviu falando E a sorte está do lado do Ok Ieeeeee Que cagada Ieeeeee Ampere mereceu isso Muito bem Ampere Aeeeeee A sorte voltou Tchau Teco Então Teco, o melhor ataque dele Você vai usar o Signal Beam em quem? Se você parar pra pensar Teco é a mesma coisa que Take Down Nossa, você pode usar o Signal Beam pra ganhar da... E Headbutt Da Karen É normal No cachorrão é normal Não, no cachorrão é normal Quem quer atacar com o Pokémon Quer dizer, no Umbreon solta Quem quer o bicho O Acrobat Shosh Depois disso é o Venomoth E aí acaba Por favor resiste Ampere Por enquanto Como é que você atenta essa partida Da Daniel Comentarista do Daniel Eu acho que ele tá mandando bem Hehehehe Hehehehe Essa partida ele tá tranquilo Por enquanto A sorte está do lado dele Yes Sim Foi sensacional no momento Ele tá acertando todos os golpes em... Minimais e Double Team Viu? Foi tudo planejado Desde quando a gente ganhou o Quick Claw Lá no... Parque Nacional Eu já imaginei esse... Hehehehe Eu já imaginei esse futuro aqui E agora eu acho que ele morreu Já mentalizei aqui Não Aeeeeee Ele vai ser o melhor do time Joana? Que Joana o que? Manda o Crobot Brotossaur? Que Brotossaur o que? É o Ampere o melhor do time Não, se bem que o Crobot deve ter algum golpe por si Não, se bem Quer dizer, não o Crobot Saco Peludo Saco Peludo, mano Piriu Piu ou Edward? Ah, Piriu Piu E se ele tiver ataque inseto? Ele deve ter E você vai ficar envenenado É, Edward é mais rápido Eu sei que ele vai meter um Psyche aqui na minha cara Tá com toxic spikes Eu to voando Se começa com o Fly já Pá, acaba com isso Um Pokémon sobrando? Eu tava contando com isso desde o principio Foi igual eu falei agora Que desde quando eu ganhei o Quick Claw Eu imaginei esse futuro Super Sonic e o Atahel Seria engraçado se desse crítico Seria engraçado se desse crítico Lalalalalalalalalalalalala próximos dois. Os próximos dois que nos derrotaram. Então é isso. Tchau. Até. Tchau. Tchau, pessoal. Eu volto no próximo episódio. Eu também. É dó. Tchau, pessoal.